Por isso que eu gosto de jogar com C.R.Auto. C.R.Auto faz tudo bem, não faz porra nenhuma delícia. Defeitos de flash, que porra é essa? Que nem o Tom, hoje praticamente o dia inteiro o cara tocou em alguém que tem um mentor da Mulher Maravilha. Caralho, apressado, eu comi cru né o filho da puta, fodeu a tela toda. Como é? Caralho, como o cara tá, como os cara tá entrando no teleporte e eu não? E aí que porra é essa filha da puta, vai tomar no cu mano. Ah vai se foder, não buga não, caralho. Uma eternidade. Mano, quem não entende o inglês é uma bosta pra fazer feat mano. Filha da puta, que raiva, caralho. Nossa esse jogo é muito cuzão mano. Por que? Que buga, buga do nada. Eu tava em cima do teleporte, eu não tava, não aparecia porra do bolinha pra eu apertar. E os cara chegou logo em seguida, apertou a bolinha e entrou no teleporte. Aí ó, aí buga tudo mano. Eu dou respawn dentro da torre da liga, tenho que ir pra Gotham, pra ir pro lugar, pra entrar de novo, pra ir... Ah vai ó, mano, vai tomar no cu véi. E eu só preciso fazer essas porra pra conseguir Mark of Victory. Caralho, vai se foder mano. Esse jogo, um jogo filha da puta é demais véi. Tchau. 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 eu não vendo nada, eu não mexo essas coisas, eu sou só premium, eu não sou legendário eu perguntei se vende, eu perguntei se você vende, se eu vendo não, eu acho que eu nem tenho capaz, eu perguntei se lá vende, ah caralho, fala direito, eu não sei se vende não, eu acho que não vende não, precisa ver lá, mas eu acho que não vende não eu não sei se vende não, eu acho que não vende não, eu acho que não vende não Obrigado. Obrigado. Dropei uma porrada de coisa nessa missão, nesse alerte aqui. Nenhuma porra pra DPS, vai tomar no cu também. Por isso que eu gosto de DPS. Nossa, isso é foda, cara. Caralho. Nossa, mano, que raiva, eu não acho essa bosta. Não, eu não acho lugar nenhum, velho. Que mojo. Ô, filha da puta, se você não fala o quê, ninguém vai ajudar. Não, tipo, eu tenho uma missão em solo lá do contact, tá ligado? Tipo, eu tenho uma paga missão aqui, tipo, pra terminar, tá ligado? Só que eu não acho onde que é que pega essa porra. Eu só, dos contact lá, eu só fiz acho que duas, tá ligado? Eu não sei como faz essas merda. Eu já procurei, eu já tentei, eu já fiz solo, fiz duo, já... Mano, muito chato essa porra, filha da puta. Eu fiz quatro. Eu acho que é aquela missão que você pega, tipo, a mais, tá ligado? Tá, tá. Você quer live? Eu tô em live agora. Eu tô em live agora. Eu tô. Eu tô em live. Eu tô em live. Eu tô em live agora. Eu tô em live agora, né? Obrigado. Obrigado. Caralho, se eu desse a sorte de fazer o resto com esses caras, tava suave. Ok. Alerte, T5. Vai sair dos caras, senão tudo iria. O jeito cai no sul. Caralho, tem um maluco aqui, mano. Inspirado no... Naquele cara que tipo não usa roupa, que ele é todo azul, tá ligado? Um azul claro, forte. É tipo um florescente. É, esqueci o nome desse porra. Dos filmes lá. Acho que é o Dr. Manhattan. É, eu acho que é. Caralho, tá parecido pra cacete. Tá da hora. Não tá? Não sei. Não, ele tá parado aqui só. Ah, essa tá de brincadeira que é isso. Não, você só pode até de brincadeira com a minha cara que é isso. Coloca aqui os bagulho, o RD aqui. Ah, eu já expliquei em vídeo, velho. Demora pra caralho. Resumindo, você vai usar os RD pra fazer mod pra melhorar a sua armadura. Mas tem uma explicação bem melhor e... E como faz, como usa e tal. É que eu tenho um... Tipo usar... É tipo... É pra achar... É justamente pra achar esses itens... Que você vai vir a utilizar mais pra frente. Pra criar mods, caralho. Pra melhorar a armadura, velho. Entendi. Então se eu equipar, eu vou achar o que no caso? Não sei, nunca testei. É sério. Eu sei o que é tal, né? Mas... Eu nunca testei, não. Eu tenho uns 5. Não sei pra que que tem. Se não for o que eu acho que... Eu tenho quase certeza que é isso que eu falei sim. Mas eu posso estar confundindo. Olha esses radars quebram um grande. Eu acho que eu descobri, na moral. Deixa eu terminar aqui pra ver se vai contar. Se contar... Descobri o que, velho? Pitch. Pitch. Desculpa, velho. Vocês estão assustando. Pô, tem cara que é. Porra, mano. Eu acho que... Dante tem uma vez que eu vou matar. E tem uma vez que eu vou matar. E tem uma vez que eu... Dante disse que tem 18 com essas mãos de 14. O que é, velho? É melhor. Rassi DJ. Rassi DJ. Quer dizer... Corrida. O que é? Corrida. Corrida. Ah, esquece Essa porra de fingir mais Caralho, tem gente que parece que tirou uma comigo de propósito, velho Os caras viram aí, mano Fala assim, porra Fazer live no Twitch é zoado A gente não curte não Que não sei o que Devia fazer no YouTube Sendo que, mano Ontem ou antes de ontem Eu postei o vídeo falando que eu tomei strike Cara, eu descobri como que faz essas porra de feat de contact, mano Então fala logo Mas é muito Mano, mas é muito retardado Puta que pariu Tá ligado essas missãozinhas secundárias Que a gente pode fazer Enquanto eu tô fazendo as missões principais